Olá rapaziada, aqui é mais um gameplay de Days Gone Hoje vamos fazer aqui um negócio diferente Vamos fazer a infestação do acampamento Rogue totalmente Queimar todos os ninhos e matar todos os frenéticos Bora lá rapaziada Já tenho esquecido aqui de mexer nesse corpo Se não to enganar, matar ali pra baixo É 500 e poucos metros de distância Pronto, morto Um a menos Anda, anda, anda Pronto Mais um pra vala Ok Pronto, vamos se mandar agora Tá de sacanagem rapaziada, olha o que tá ali Comprei Um rápido Propload Meheu Tetin Teno Beleza, vamos dar continuidade aqui, rapaziada. Ah, é verdade. Preciso terminar de queimar essa zona infestada. Deve ter um ninho por perto. Oh, que fedor. Outro ninho, queima! Bem no alvo. Carne de corvo. Será que não dá azar não, rapaziada? Vou pegar a carne desse bicho. Não sirva na pista. Ele não é muito esperto. Ele não é muito esperto. Qualquer coisa, os cachorros começam a latir, rapaziada. Eu vou tirar o headset, viu? Eu vou tirar o headset, rapaziada. Sai molotov. Aqui não tem nada. Dá pra usar isso aqui. É, falta ferose, né? Ah, vou voltar mais tarde. Terminar de queimar esses ninhos. Preciso. Preciso de sucrata. Nem foi difícil. Então tá bom. Acha que o headset nesse game é igual acha ouro. Aqui só tem a esse O que é isso? Ok. Já passou o azar, rapaziada. Você abrir uma porta aqui, está uma horda nesse canto. Cadê, ninho do caralho? Deve estar por perto. Escapela aí, o bichinho. Uh, ok. Inventário de trapo está cheio. Beleza, né, rapaziada. Dois ninhos a menos. Que é melhor, rapaziada. É fogueira de São João, ué. Tem aquele ninho ali, cara. Fica bem pra lá. Fogueira marcado pra não ocupar muito tempo, rapaziada. Tô sentindo o cheiro. Devo estar perto. Outro ninho. Bora. Bora agora mesmo. Não sobrou muita munição. Não sobrou contra o led. Tô sentindo. OK. Um bambu de tamanho gigante. Pronto, já era. Pronto, já era. Vamos ver, ia ser bom se tivesse muita gasolina por aqui. Combustível. Deixa eu ver como é que vamos fazer logo aqui. Vamos ver. 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 por aqui pra terminar de queimar por aqui E aí naquela casa deve ter keroze, não é, hum, lá. vamos reforçar aqui minha colinha aqui a grocery o outro meu folhato ai rapaziada, agora queima o outro muninho, bora lá vamos brincar de páscoa da nada que está tendo lá para que você estou e aí e aí e aí infestação do acupamento roubo concluída o terminador de infestação e 50 equipados esse foi o último e aí um bugzinho leve e aí tem problema deixa eu ver caçar as missões que tem aqui rapaziada top zona tem essa dai para procurar o extracelar por buzzer no entanto interessado depois tem essa zona de infestação aqui para a gente fazer aqui ó deixa eu ver nesse setor tem 3 zonas de infestação já limpamos a Dali campo Sherman tem essa que é do lago Belly tem essa daqui ó que era do acampamento rogue que já fizemos eu tenho que buscar um negócio que tem um colecionável que é o discurso dos rippers vamos para campamento um Iron Mike qualquer coisa eu vou pegar dois colecionáveis aqui rapaziada vou mostrar a vocês dois faces se não estou enganado é colecionáveis de personagem essa é a parte rapaziada da gameplay acho que deve ser a parte 60 e ou 62 ou 63 não faço a menor ideia abre o portão é aquele vagabundo é eu conheço ele e aí como estão as coisas tem umas paradas legais aqui mas como é que está a vida de campista motor escapamento tá ok ó novo alfoge tanque de combustível novo quadro 2 suspensão olha tem o nitro 2 ó 1500 pneus novos eita aqui é da hora garfo pera aí rapaziada eu vou arranjar umas paradas vem conferir bora vender uns itemzinhos aqui ei dick como é que está cara qual é joe? trouxe umas orelhas beleza por enquanto é isso vamos vender tudo agora vamos lá na cozinha vender as carnes frutos silvestres esse negócio que eu pego fora parte nunca tem lenha suficiente nesse fogo é só o que eu tenho é e aí e aí e aí eu não tô lembrado se o nitro era e aí 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 1.500 e aí e aí o garfo era bom e aí e aí e aí e de visual temos o que ó essa dura Farol novo Os raios, ó, da moto É, as rodas, melhor dizendo Ponteira de escape É, agora sua moto ficou beleza Precisa de mais alguma coisa? 120, para-lamas, ó Deixa eu tirar A gente se vê Pronto, rapaziada Já ficou mais da hora a moto E eu vou ficando por aqui, rapaziada Nos vemos na próxima Falou aí Tchau, tchau, galera